E na sexta-feira chega a Netflix o bruxo mais esperado do ano. The Witcher é a série inspirada nos livros do polonês Andrzej Sapkowski, que também deram origem ao RPG de videogame. A história é sobre um caçador de monstros, nômade e solitário, que acaba fazendo uma aliança com uma feiticeira e uma princesa para preservar um valioso segredo. Porque eu sou o que eles dizem que eu sou. Todas nossas escolhas trazem nossos destinos mais perto. Se ele está lá, há ainda mais hope.